Olá meus queridos, como é que cês tão? Tudo beleza? Espero que sim! Hoje estou aqui para falar do episódio 59 de Boruto, mas se você ainda não viu aqui em cima está o vídeo do episódio 58 Meus comentários, assiste lá porque esse aqui, olha só, a luz piscando, olha só, piscou de novo, sabe o que é esse aqui? Esse aqui é um sinal para você ir lá assistir o vídeo, olha só, olha só, tá piscando tudo, desligou meu computador Puta que me pariu, cai ou não cai? Energia do caramba! Só porque a gente vai falar de uma das piores lutas deste episódio, acho que agora estabilizou Agora não vai mais cair energia não, rapaz, enfim, vamos começar logo antes que cabe tudo e não tenha energia para a gente gravar vídeo Vamos falar sobre a luta da Chuchu e do Shink, sempre com o apoio da loja BuscaAnimes.com que tem as melhores camisetas de anime E olha só, se você não acessa lá e não usar o cupom desconto, a luz vai piscar na sua casa também, viu? Acessa lá Eu achei que o Shink fosse vencer rapidamente essa luta, afinal a gente estava com grande expectativa Olha, o cara que controla as areias de ferro Mas não, a Chuchu até que conseguiu resistir bem Tudo bem que o Shink fica com aquele papo de Ai, me desculpe antecipadamente porque eu não consigo me controlar Mas até que o cara se controlou bem, viu? Se controlou bem porque se ele tivesse usado o poder total Chuchu ali não tinha dado nem pro cheiro Eu achei muito bom mostrar um pouco do passado do Shink Quando o Gara encontrou ele ali todo mal trapilho, parecendo abandonado, não se sabe mais a fundo qual o passado dele Mas a gente sabe a partir de como o Gara encontrou ele Ele estava com o mesmo olhar de raiva, ódio e desprezo dos outros que o Gara tinha antigamente Então foi muito interessante o Gara encontrar ele com o mesmo olhar que o Gara tinha no passado E, obviamente, o poder do abraço, né? O Gara chegou perto do Shink e ela falou Ô Shink, can I hugs? Can I hugs? Can I hugs? E hugs ele e tudo ficou beleza, tudo maravilha, Shink conseguiu treinar E cara, eu achei muito legal ver a Chuchu usando o máximo do seu poder pra tentar resistir Já sabia que não tinha como ela ganhar, mas achei interessante Uma pena que não fez nem cócegas na areia de ferro do Shink, né? E a luta que mais me decepcionou, aquela foi a pior luta? Não, não foi, eu tô zoando Mas essa aqui, eu falei que foi aquela? Não, eu tava falando dessa Se eu falei que foi aquela, me desculpe se ficou entendendo errado Porque a pior luta pra mim de toda a... o exame foi essa Porque eu realmente achei que o Boruto ia ter um pouco de decência E não ia usar a ferramenta ninja nessa luta Afinal, ele tá lutando contra o Shikadai Um estudante da mesma classe que ele Que, tecnicamente, teve um treinamento tão bom quanto o dele, né? Óbvio que o Boruto, por ser filho do Hokage, vai ter um treinamento um pouco mais pesado O Shikadai talvez tenha um treinamento um pouco mais leve Mas mesmo assim, eu achei que o Boruto ia lutar de igual pra igual E não precisar usar a ferramenta pra criar um clone e fugir do golpe do Shikadai O que foi depois da luta? Se vocês perceberem, o Boruto ficou com a cara de cu da porra Acho que foi aquela cara do tipo Nossa, meu, ele treinou junto comigo, né? Em tese Tem o mesmo... era pra ter o mesmo poder que eu Só que eu estou abaixo dele, eu sou um merda mesmo, hein? É, realmente, né, Boruto? Você foi um bosta Tem que usar uma ferramenta pra derrotar um colega de classe? Ai, 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 ai Quem pensaria que o Boruto precisaria Trapassear pra vencer o Shikadai? É, rapaz, acho que tá na hora do Naruto Sair do posto de jogar e começar a dar umas aulinhas Pro Boruto de como ser um ninja foda, hein? Se bem que isso logo, logo vai acontecer Não vejo a hora de chegar nessa parte Em que o Naruto dê uns petelec na oreia do Boruto Fala, moleque, vira homem, moleque Deixa de ser moleque, moleque Ô, moleque Ah, moleque Mas, enfim Esses foram meus comentários do episódio 59 Tiveram essas duas lutas que foram bem interessantes A Dachio Chou me deixou mais empolgado que a do Boruto Sendo bem sincero E se você quiser ver mais vídeos aqui em cima Aqui, ó Tem o vídeo do episódio 60 Assiste lá Ou se você quiser assistir o anterior aqui embaixo Tem do episódio 58 E é isso A gente se encontra no próximo vídeo Até lá Um beijinho no coração Sem trapaças E tchau